e eu voltei com meu cabelo azul 321 e aí 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 e como é que vocês estão como vocês estão bom gente começando mais um vídeo aqui para vocês no título é real vou voltar com meu cabelo azul para quem tava com saudade eu também estava com saudades eu tava contando as horas e os momentos para chegar isso e aconteceu enfim como vocês viram aí estou aqui hoje no salão eu tinha esquecido de começar o vídeo antes inclusive desde a hora que eu cheguei aqui para mostrar o processo para vocês mas eu já tô aqui descolorindo porque eu acho que dessa vez a gente vai deixar um pouco a raiz mais clara então vou mostrar para vocês como que vai ficar o resultado final inclusive eu vou mostrar a reação também nesse vídeo aqui vou mostrar como vai ser o processo da transformação e a reação dos meus amigos da galera da internet dos meus amigos da mulher ou da minha família enfim vou ligar para galera ver e algumas pessoas também que vai estar com isso porque para quem não sabe eu estou em são paulo então vou gravar também a reação para vocês da amanda já aqui fim das meninas que elas também estão aqui em são paulo então eu vou mostrar para vocês a relação da a galera também nesse vídeo tá gente sério pintar cabelo é uma tristeza eu sou do tipo de pessoa que odeia ir no salão vocês sabem né porque eu tenho preguiça mano e tipo só uma coisa que demora tem que ter paciência né no caso eu cheguei aqui era tipo sei lá umas duas e pouca agora já são seis horas da tarde deixa eu explicar para vocês estava segurando estava eu aqui sabe internamente porque eu queria realmente ter dado um tempo do azul que vocês sabem que eu tenho cabelo azul sei lá desde 2014 desde quando eu comecei aqui no youtube na verdade eu sempre tive cabelo azul e eu dei uma enjoada só que assim ele sempre foi e continua sendo o cabelo favorito e aí eu fui assim lutando tava porque eu saí do azul foi um processo muito longo porque o azul é muito difícil de sair do cabelo então depois do azul ele fica verde fica uma cor de um fugido quem tem cabelo azul sabe vai entender então eu acabei tipo dando um tempo e aí saí tipo do azul fiquei moreno depois do moreno fiquei loira e depois do loiro normal a gente foi por sim depois do sim eu fui para o roxo e aí agora a gente vai voltar na verdade vai ser um azul meio com o roxo não sei como vai ficar o resultado entreguei na mão dos meninos e é isso também eu vou colocar tipo cabelo grandão né para continuar com aplique porque aqui ele tá no tamanho natural e meu cabelo cresceu muito e a gente fez o teste de mexe ele super descoloreou enfim aí a gente fez o teste a gente tá clareando na frente para ficar um pouco diferente também do dos outros azuis que eu tive porque normalmente eu sempre deixo a minha raiz escura não não pinto aqui na frente né então dessa vez eu acho que vai ficar mais claro na frente assim olha isso gente eu não sei se não fosse tão difícil ser loira meu sonho da vida era ficar desde a raiz global eu não nem esperava por isso eu acho que é só ele que consegue mesmo deixar meu cabelo louro desse jeito olha isso se não fosse tão difícil ser loira meu sonho da vida era ficar desde desde a raiz global zona mas eu nem tento eu não teria paciência duas semanas para cuidar deixa eu olhar a cor tem uns brilhinhos será que vai ficar escurão não eu acho que não não vai fechar tanto vai ficar bem vivo e aí amiga e eu tô aqui ó assim aí eu não fico sabendo nada que eles estão fuxicando ali atrás ele ficou só essa vai ficar incrível essa eu vou amar fica ali só por virinhos ali atrás de mim deixando ansiosa olha como que é a reunião toda hora uma reunião para decidir eu só fico neutra que toda hora ele faz uma reunião de condomínio é quando pensa que decide que a água tá catacou não aí já de outro jeito olha olha a dó que dá velho a gente juro tem um tempo que eu não me vejo assim na frente clara que sempre eu tô com a raiz bem escura né dá uma dó quando o cabelo tá assim ó a gente tá catacou que assim o azul é lindo mas quando desbota é uma tristeza tá eu já tô preparada para tomar banho e sai um caldo também porque sério minha fronha fica azul quem tem cabelo colorido sabe tudo fica colorido gente juro já dá para vocês terem uma noção mais ou menos de como que vai ficar antes da gente ficar bonita a gente tem que ficar muito feia né e se humilhar porque eu acho que é horrível parecendo valdemont de harry potter em já são nove horas da noite mano nove horas isso que ainda quando eu vou voltar é uma hora e meia da casa da amanda eu que lute eu vou mostrar pra vocês o tanto que muda na luz gente que eu tô numa luz assim mais tipo quente e eu vou mostrar pra vocês tanto que muda na luz gente que eu tô numa luz assim mais tipo quente que eu aqui e olha o tanto que ele fica escuro ó mal mal dá para ver a parte roxa e eu vou mostrar também para vocês na luz do dia e na luz artificial o tanto que muda de cor olha isso gente bom dia ansiosa para mostrar para vocês é o resultado do cabelo na luz do dia porque muda muito de noite por nas luzes como eu tinha falado com vocês tá tava esperando a manda acordar porque eu falei ontem como eu cheguei muito tarde ela não viu essa do meu cabelo então vou primeira pessoa que vai ver a reação que obviamente eu tô na casa dela tô aqui praticamente morando com ela nada mais do que ela se a primeira pessoa ver amiga vem cá eu tô muito ansiosa para tirar vem vem ver o resultado meu cabelo eu também não vi tipo na luz do dia não não vai 321 eu amei nossa mas a câmera não consegue mostrar a cor real que tá pessoalmente não não aqui tá muito bonito velho nossa porque assim gente olha também tá bem tá muito claro pessoalmente só para vocês verem também as luzes roxo ó mano tá muito tá muito barbie butterfly olha como que ela me ajuda a sair nossa bem eu tava muito feia real eu não tô nem me reconhecendo a gente é minha a minha raiz tá azulzinha também ainda o ruim do azul é que mancha a cara toda mas tudo bem inclusive ontem eu achei um pouco de bullying é porque eu cheguei é sério gente eu tô ouvindo bem aqui no quadinho da manda né nessa minha trajetória de moradora em são paulo e aí esse é o travesseiro que ela coloca na frente né que a gente dorme normalmente aí ontem eu cheguei só que tava assim tipo assim você vai colocar o cabelo azul em cima da fronha preta que se manchar a minha fronha você vai ver mas é porque eu já tive esse é isso aí tá cabelo colorido não tu mesmo lá em casa ela manchou uma fronha mas eu fiquei a gente é sério uma vez quando da época quando eu tinha cabelo azul eu manchei uma fronha dela lá no rio aí eu sentar e falei meu Deus do céu ela vai chegar com o cabelo todo tingido vou colocar é por isso que eu tô dormindo de touca para não acontecer isso mas é sério nossa mancha tudo enfim vou ligar para a galera agora para ver a reação vou ligar para a galera da mulher e para alguns amigos aqui da internet também que tá curioso para ver e aí e aí e aí e aí e aí nós não dormiu a noite bom boa tarde galera mulheres cadê o resto do grupo eu quero mostrar uma coisa para vocês mostrar bom dia a gente juro vocês estão vendo o nível da da mulher a mulher todo mundo acorda quatro horas da tarde é uma vibe mais assim tranquila quando eu tô longe eles ficam felizes cadê a sofia eu vou mostrar mas eu quero que eu sou eu quero que a sofia que atende para ela ver bom dia pessoal tá preparado agora vai 321 a julie de 2018 tá de volta ó tá tipo roxo com o roxo com com azul tá vendo você gostou muito bom é muito mais a cara amiga é muito mais gostoso tchau pai a a maria clara dormindo enquanto o guilherme cuida da aurora vocês estão vendo né agora que eu gostei gostar tipo a sofia clara que elas me amam de cabelo azul juro gente agora vou ligar para a jaque que se eu não ligar para ela ela vai ficar com raiva de mim ela vai falar você ligou para todo mundo não me ligou eu vou ligar para ela para ver a reação dela também que ela não viu ela tava muito louca para ver a gente sério eu tô me amando muito velho é surreal né tipo como um cabelo pode mudar assim Oi amiga Oi eu tô te ligando para te mostrar o resultado do meu cabelo nossa que lindo tá perfeito amiga olha tem umas mechas a roxa tá vendo eu não sei se tá dando para você ver no seu jeito nossa tá muito lindo tá cara né esse cabelo você gostou amei voltei a ser eu de novo velho amei perfeitinho gente agora vou ligar para as minhas filhas elas também estão aqui em São Paulo a gente se encontrou ontem ia dar ontem quase deu tempo da gente se encontrar mas como eu voltei tarde acabou que não deu elas estavam gravando também e aí a gente se encontrou mas vou ligar para elas eu queria muito mostrar pessoalmente mas elas estão longe senão eu gravaria que a reação delas eu acho que elas já desconfiam que seja um amor Hello Oi bebês Ai como vocês estão lindas estão gêmeas hoje a gente eu amo quando elas andam com roupa gêmeas assim eu vou mostrar meu cabelo pintei louco eu tava ontem no salão por isso que eu queria ver vocês ontem mas aí não deu para gente se ver pessoalmente então vai ter pelo telefone tá gravando estão prontas vocês para porque eu vou gravar a reação dele também vendo porque tipo eu vou gravar a reação dele vendo que eu voltei para o cabelo azul é para ser juntos assim pai e mãe agora só faltar a gente não é sério quem concorda que as meninas tem que ter o cabelo azul junto comigo igual a Maria Manoel está com medo de pintar o cabelo de azul a Nicole já topou sim vamos vamos ser gêmeas a família gente sério a família inteira de cabelo azul eu ia morrer de amor é não aí é que tem o Gustavo também que ele teria que pintar o cabelo de azul né é isso bebês gente não consegui gravar de dia na luz do dia para ver a reação do Wesley que ele tava ocupado então vamos ligar para ele agora e vai ser nessa luz mesmo vamos ver qual que vai ser a reação dele sabendo que a gente está gêmeas gente é surreal como que muda na luz ó isso é para vocês verem ele na luz artificial vocês viram tanto que muda tipo de uma luz para outra Oi eu quero te mostrar meu cabelo tá preparado vai 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 olha o problema que tá na luz de noite tipo assim na luz de noite muda um pouco de dia tava melhor para você ver mas mas eu acho que você vai conseguir ver direito vai você vai ver agora calma vai ó 3 2 1 ó é tipo assim é um tá dando para você ver direito é porque tá tipo com umas luzes roxas tá vendo agora a gente voltou tá gêmeo se bem que o seu tá claro agora tem que pintar de escuro de novo não vai ver ó não pintei por causa de você tá mas você gostou você tá fazendo compras Wesley eu tô muito chato vem credo 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 nem parece que saiu lá dos cafundó de BH o cara tá gringo tá gastando tudo esqueça mas é isso vai lá fazer suas compras obrigada beijo é isso gente ele amou ele falou que de todos os cabelos que eu tive esse é o mais bonito e ele ainda perguntou como que eu consegui fazer esse monte de corpo como se fosse eu que tivesse feito né e ele tá fazendo compra como vocês podem ter visto é isso gente eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham amado igual eu amei eu fiquei muito 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 feliz estou muito feliz de verdade como eu disse para vocês o cabelo azul ele representa muitas coisas para mim muitas coisas mesmo e ele representa também uma fase assim sabe eu sempre tive cabelo azul e por um tempo o cabelo azul me gerou vários gatilhos medos então tinha muito eu não me sentia pronta para voltar para o cabelo azul essa é a real e hoje eu acho que eu me sinto pronta e parece besteira né mas não é realmente tem muita história por trás do meu cabelo azul muitas coisas que eu passei muitas coisas que sabe eu não me sentia mais eu assim com o meu cabelo e hoje eu acho que eu tô reconstruindo isso de novo dentro de mim e tá aqui entendeu então que vocês consigam sentir também não só a troca de cabelo mas a vibe também a minha essência tudo que é o que eu quero sempre passar aqui pra vocês então de verdade muito obrigada eu amo muito vocês eu amo meu cabelo azul eu amo o que isso representa na minha vida e por muito tempo eu odiei ele entendeu por momentos coisas ruins que eu passei que ele tava presente mas eu sei que vai ser uma fase incrível agora e eu não pretendo sair dele tão cedo tá porque eu sei que eu nasci pra ter um cabelo assim e é isso espero que vocês tenham gostado deixe aqui embaixo comentários que vocês acharam se vocês gostaram se vocês amaram e é isso muito obrigada por terem assistido um beijo até depois tchau amo vocês